Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Jesus diz em Mateus 5, por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos? Aí ele cita o mandamento de Moisés e diz uma adversativa, eu porém vos digo, aí ele contrapõe o ensino dele ao que Moisés tinha dito e vai dizendo, Moisés diria, você pode fazer isso contra aquele que te tratou mal. Jesus diz, não faça jamais, não se vingue nunca, não, agora é perdão, é misericórdia. Deixa ele andar com o que ele quiser andar, mas você não vai ficar escravo da doença dele, do atraso dele, do troglodismo dele, de nada disso. Você designa o caminho novo que você quer caminhar. Então, qual é o choque do evangelho? É o choque entre a moral dos religiosos, que foi o que matou Jesus, ele foi morto pela moral religiosa. E Jesus ensinava a ética do reino de Deus. É por isso que ele diz aos seres mais religiosos que o mundo já produziu, que faz o cristão mais radical, mais fanático do mundo, se tornar ainda um devasso, perto de como eram aqueles fariseus dos dias de Jesus, que eram pessoas daquelas observiências completamente minuciosas e temáticas, ilustradas com, pendura uma jujuba na tua roupa, ele pendurava uma jujubinha na roupa dele. E se não pendurasse, Deus estava zangado com ele. Jesus troca isso tudo e diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, a esses caras que muitos pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Eles não têm a moral de vocês, mas eles têm uma ética humana superior a de vocês. Eles julgam menos que vocês, eles desejam menos mal que vocês, eles se sentem tão relativos que eles não botam ninguém no inferno, eles são misericordiosos com outros porque eles sabem o significado de serem tratados com maldade, com desprezo e com outras coisas. Ou seja, a moral de vocês melhorou a ética deles na relação deles com a vida. Então, o ensino de Jesus é tudo. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.